A necessidade de economizar faz muita gente usar a criatividade na hora de escolher o presente. Mayara sabe bem como é isso. Nesse momento de crise, qualquer um acaba tendo que pensar um pouquinho em quanto tem que gastar, né? Mas como é dia das mães, a gente tem que fazer uma forcinha, né? Ela levou um desses kits que podem ser uma alternativa interessante para não deixar a data passar em branco. Aqui vem o hidratante corporal, o creme para as mãos e dois sabonetes. E esse sai por quanto? Esse sai 77,47. Uma boa opção, e sai em quanto? Ótimo, lindo, ótima opção para o presente para o dia das mães. Um livro pode ser também um bom presente. Um excelente presente. Seria bem-vindo se a senhora ganhar? Não sei como, e como. O Antônio vai levar dois para a mãe dele. Por que o livro é um bom presente, hein? Olha, ele tem uma via dupla, né? Eu dou de presente, mas eu também posso lê-lo e aproveitar o presente. Você já escolheu pensando nisso, né? Também. Vai ler os dois depois. Correto. Outro presente que pode ser compartilhado é um vinho ou espumante. Tem de todo o preço. Nós temos vinhos a partir de R$ 29,30 e em diante. Temos vinho suave, meio seco, secos e em diante. E por que não uma lingerie? O preço está bom. A partir de R$ 29,90 até R$ 299,90. Então a gente atende todos os públicos mesmo. Dá para montar um kit baratinho também. Com certeza, a gente tem bastante opção de kits, né? A gente entrou com promoções também, especiais para esse Dia das Mães. Os vendedores se esforçam, mas a expectativa não é nada boa. Esse pode ser o pior Dia das Mães para o comércio desde 2004. As vendas devem cair em quantidade e o preço médio dos presentes também. Quem ia dar um elé do Onest, talvez passe por uma bolsa, passe por um sapato. E assim vai, de acordo com a camada social. E ia dar a bolsa, vai dar o quê? Vai chegar até quem vai dar um abraço, entendeu? Porque vai depender se ele está empregado, se não está empregado, né? Se ele está com confiança de fazer um compromisso ou não. Mas o importante é que não deixem de dar o presente para a mamãe, né? Em vez de um objeto, é possível presentear também com um serviço, uma limpeza de pele, uma massagem. São coisas que toda mulher gosta, independente da idade. Eu sempre ensino para as minhas filhas que, às vezes, o objeto não é tão valioso e, às vezes, custa caro. E elas sabem que eu adoro me cuidar, cuidados especiais comigo mesma. Então, elas me presentearam e eu estou adorando. Acertaram. Acertaram em cheio. A gente está dando 50% de descontos, desconto para as mães. Desconto também em toda a área estética, né? Tanto de limpeza, tratamento para diminuição de gordura, celulite, flacidez. Pela cara da Célia, a gente já sabe que o presente agradou. Uma delícia. Melhor presente que eu ganhei. Melhor presente que eu ganhei. Obrigado.